Cara, ele só jogou com o cara pica, hein, mano. Não, é foda. Só jogou com o cara bom. Não, tem joguei com os ruins. Essa comparação de elenco... Joguei com os ruins também. Que é a lista? Não, mentira, não vou falar nunca. Não foi só o cara bom, não.